Olá, minhas princesas e príncipes! E qual é a novidade que eu trago aqui pra vocês hoje? Nada mais, nada menos do que uma linha de cabelo totalmente à base de leite de coco, gente! Que o coco está super em alta e está sendo usado pra tudo e em tudo, a gente já sabe, né? Isso não é novidade pra ninguém. Mas agora imagina, uma linha completa à base de leite de coco. E não é óleo de coco não, hein? É leite de coco. Algo mais leve, nada muito pesado pro nosso cabelo. Porque geralmente quando a gente fala óleo de coco, dá aquela impressão assim, vai meio que pesar o nosso fio, né? Aquela coisa mais grudenta mesmo. Então aqui nós estamos falando de leite de coco. Algo mais leve, né? Assim como o nome, sou carioca, mais leve, mais descontraído. Aquela linha toda meia clean, sabe? Ela é livre de sulfatos para bênus, então é uma linha liberada pra no pool, low pool. Quem é adepto a essas técnicas, então está liberado. A linha, gente, é essa aqui, olha. Nem consigo segurar. É shampoo, condicionador, creme de pentear, a manteiga de coco e o óleo de coco que é aquele que é usado pra umectação, sabe? Mas vamos lá, porque essa linha não é tão simples assim quanto parece. Ela é aquela que faz a toda multifunções. Então a Soul Dessas novamente veio e caprichou. Cada produto tem mais do que a sua própria função. Gente, eu adoro isso na Soul Dessas. Sem brincadeira, eu já falei em vídeos anteriores aqui no canal e vou continuar repetindo, né? A Soul Dessas, cada vez que ela lança uma linha, ela sempre traz essa inovação que eu acho muito prático pro nosso dia a dia. Principalmente pras mulheres que têm os dias corridos, extremamente curtos. Que vivem naquela correria toda, então isso realmente encaixa muito no nosso dia a dia, né? Por exemplo, eu não sei qual vai ser a ordem dos vídeos, mas se eu já postei esse que eu vou mencionar agora ou se eu vou postar ainda. Mas eu mostrei, gravei, arrumando as malas pra ir pra São Paulo, pra Beauty Fair. Aí eu tinha pego aqueles sabonetezinhos pequenininhos e acabei tirando porque eu lembrei que o shampoo da Soul Dessas... Deixa eu achar esse daqui. O shampoo, ele também funciona como um sabonete líquido pro nosso corpo. Então isso é interessante porque é multifunção. Então você não precisa ficar pegando um item de cada coisa, sabe? Enchendo a mala. Não tem necessidade disso, porque a Soul Dessas, ela chega e lacra, né? Ela chega com várias funções, várias utilidades em cada um item. Imagina. Só pra resumir aqui pra vocês, gente, esse é o shampoo. Gente, olha só. O bom mesmo é quando a gente vem mostrar a linha aqui e o produto já não está mais cheio. Porque, olha, já tá aqui embaixo, já tá acabando. Então é sinal de que eu realmente estou usando e gostando muito. Porque senão o vidro ia estar cheio, gente. Eu tô usando só essa linha aqui ultimamente. Até levei ela pra São Paulo, tudo, sabe? Os lugares que eu vou, assim, eu levo. Então é a linha que eu realmente estou usando na minha rotina, no meu dia a dia. Por isso que já tá quase acabando. Mais um pouquinho que eu demoro pra fazer o vídeo. Eu não tinha mais nada pra mostrar aqui. Só o frasco. Pra vocês verem, né? Pra vocês verem que aqui é verídico mesmo. Lembrando que essa linha é pra todos os tipos de cabelos. Então, desliza, cacheados. Não tem aquela. Ai, não posso usar. Esse é o shampoo. E ele dá pra ser usado também como sabonete líquido para o corpo. Sem contar no pequeno detalhe de que a linha toda tem aquele perfume, aquele cheiro gostoso, sabe? Um cheiro mais natural, assim, do coco. Um cheirinho muito bom, gente. Nossa, é uma pena que vocês não conseguem sentir, obviamente, o cheiro daí. Mas é uma linha muito, muito gostosa, sabe? Essa máscara aqui, eu fui mostrar ela pra minha mãe e pra minha irmã. Era no domingo, a gente tava na sala todos juntos. E quando eu abri ela, todo mundo perguntou. Gente, que cheiro é esse? E eu falei, haha, essa máscara aqui. Gente, pensa. Pensa como ela é gostosa. Ela é muito, muito boa. Eu tô até pensando quando ela acabar. Que dó, que dó. O bom dessa história é que ela não vai acabar tão rápido assim. Porque, olha só, ela é super consistente. Tem aquele efeito teia, sabe? De... Ai, não vou relar a mão aqui dentro, porque tem que pegar com a estátula e tal. Mas sabe aquele efeito de grudizinho? Efeito teia mesmo, né? Ela vai render muito. E pra mim que tenho pouco cabelo, então... Eu gasto mais pra lavar o meu aplique do que pra lavar meu próprio cabelo, né? Mas ela realmente vai durar muito por ela render, por essa consistência que ela tem, sabe? Vamos por ordem aqui, né? O shampoo, o tratamento condicionante. Que pra quem não tem o hábito de usar shampoo com tanta frequência no cabelo. Que já tem o cabelo muito ressecado por algum outro motivo. Então esse daqui também dá pra ser usado como um shampoo de limpeza. Porque ele tem aquela ação condicionante, mas ele também limpa ao mesmo tempo. Então já é dupla função também. Aí aqui, a manteiga. Essa manteiga é maravilhosa. Essa daqui realmente ela tem várias funções. Porque ela pode ser usada como pré-shampoo. E é pra quem tem esse costume, né? Esse hábito de usar mesmo. Então já vai fazendo toda aquela preparação de maciez antes mesmo da própria lavagem, né? Como manteiga, né? Como máscara. Como umectação. Olha que máximo. Dá pra fazer umectação com essa máscara aqui. Tanto na hora de dormir, como também deixar lá duas, três horas durante o dia. E também como um leave-in. Dá pra ser deixada no cabelo, gente. Sabe? Aquele finalizador mesmo. Aquele toque final. Onde você acabou, saiu do banheiro com os cabelos úmidos, né? Ainda. Então vai passar aquele toque final mesmo. Dá pra ser deixada assim no cabelo. Sem aquele medo. Ai, meu cabelo está com máscara. Preciso repassar, né? Preciso enxaguar. Não. Ela é muito boa por causa disso, que ela não vai deixar seu cabelo pesado nem nada. É uma linha muito leve, como eu já falei várias vezes aqui, né? Gente, agora vamos pra esse outro queridinho aqui, que eu já até postei lá no Instagram. Pra quem não me segue lá ainda, por favor. Arroba Vivi Martins Vi. Esse daqui, gente, é o creme de pentear. E sabe qual é a melhor parte? Sabe? Sabe? Ele tem proteção térmica. Então, pra gente que faz aí babyliss, chapinha, secador, todas as vezes. Viva independente desses produtos com temperatura, né? No caso eu, os eventos acabam com o meu cabelo. Então esse aqui também vai funcionar muito. E vai proteger os seus fios da temperatura. Vai dar aquela ação térmica. Vai proteger bastante o nosso cabelo. Então ele vai estar cuidando mesmo durante o ato de secar o cabelo, de chapinha, de babyliss. Nosso cabelo ainda vai continuar hidratado mesmo assim. Mas, gente, o meu queridíssimo, queridíssimo Isa aqui, ele vai tanto na minha necessaire de produtos de cabelo, como na necessaire de produtos de maquiagem. Por quê? Já imaginaram um produto de cabelo que dá pra ser usado como demaquilante? Vocês não ouviram errado. Esse daqui é o óleo de coco, que ele dá pra ser usado como umectação, fazer aquela hidratação mesmo profunda nos fios. E também como um demaquilante. Pega aí um lencinho, um algodãozinho e bora tirar a maquiagem, porque o bichinho realmente remove. E o cheiro? Ai, o cheiro. Olha essa consistência, gente. Olha que delícia isso aqui. Ele dá pra ser usado no cabelo, dá pra remover a maquiagem. Que é uma dica melhor minha, que isso aqui não tem nada a ver com a marca, tá? É uma coisa que eu estou usando ultimamente. Eu estou usando ele também como amolecedor de cutículas, né? Então, pra gente que vai tirar ali a cutícula com alicatinho e tal, ele já facilita bastante, porque em um minuto já tá tudo molinho. Um minuto não, na mesma hora. E também... Ai, lá vai a Vivi contar os segredos. Lá vai a Vivi passar vergonha. Eu tô usando isso aqui também, gente. Como... Sabe quando você pega aquele lencinho e passa no calcanhado, assim? No caso, sabe os dias que você andou o dia inteiro, seu pé está lá todo moído, tá com bolha, tá descascando? Sabe quando o pé não está legal? Então, ele vai dar a maciez também. Só que essas dicas que eu tô passando aqui é o que eu estou usando, tá? Não é da marca, não, que falou... Ah, pode ser usado assim, assim, assim. Não. É eu mesma que, usando a linha todos esses dias aqui, eu fiquei inventando mais multifunções ainda pros produtos, né? E o óleo de coco dá pra ser usado em muita coisa, gente. Sério. Isso aqui é um produto de tudo. De tudo que tá aqui, esse é aquele que não dá pra tirar da bolsa. Porque ele vai com tudo, sabe? Um exemplo também que eu faço. Olha, mais um segredo. Sabe quando você vai... Você tem uma reunião, você sabe que você vai pegar na mão de alguém e, de repente, a sua mão está meio ressecadinha, sabe? Porque a gente sabe, né? Ah, a gente limpa a casa, a gente faz mil e uma coisa. É aquela correria e não dá pra ter completamente, assim, 24 horas do nosso dia os cuidados com a nossa pele, os cuidados necessários. Pelo menos comigo não, é uma correria absurda, sabe? Então, às vezes, eu acabei de limpar a casa, eu tenho compromisso agora. Minha mão tá lá toda ressecada, sai correndo, não dá tempo de nada. Se eu tenho isso aqui na mão, gente, sério, eu coloco só uma gotinha aqui, passo aqui assim, aí depois eu, tipo, dou uma apertada em alguma toalhinha, alguma coisa, só pra tirar aquele excesso, sabe? Pronto, a minha mão já ficou macia. Gente, esses truques são meus, tá? Por favor, por favor. São dicas mesmo das formas que eu já usei esse óleo de coco aqui. Então, são coisas, assim, que eu não vi em lugar nenhum, mas que eu fico inventando, sabe? E dá, ele tira lápis preto de olho, a prova d'água, ele tira muita coisa, porque é óleo de coco. Sem contar que, enquanto a gente tá tirando a maquiagem, ele está, assim, hidratando a nossa pele, porque a gente tá preenchendo, a gente tá tirando a maquiagem, a gente já tá deixando aquele líquido, né? O óleo de coco mesmo na pele. Lógico que depois eu vou tirar o excesso, vou jogar um pouquinho de água, vou enxaguar e tal, mas nem é sempre que eu faço isso. Às vezes a minha pele tá muito ressecada, então eu deixo ela usufruir um pouco daquele óleo, sabe? Sugar um pouquinho daquele, aí depois, sim, de um período, de alguns minutos, uma meia hora, assim, que eu vou lá e lavo o rosto. Isso são coisas que eu nem sei se dá pra ser usado, se pode ser realmente feito, mas são coisas que eu fiz esses dias, entendeu? Eu estou apenas passando as minhas experiências aqui pra vocês. Mas essa linha, gente, nossa, esse cheiro meio... Ah, é um cheiro muito delicado, um cheiro suave de coco, é um cheiro muito, muito gostoso. Eu não preciso nem dizer o quanto que eu gostei demais dessa linha. Ela não sai mais das minhas coisas. Aí, esse daqui é o que vai pra minha bolsa, já virou um item, né, essencial, assim, pra aquela bolsa feminina, então. Eu só acho que a Sol dessas podia criar desse olhinho aqui em tamanho menor, porque aí, sim, imagina um olhinho desse tamanho, assim, e ia caber até naquelas bolsas pequenininhas que a gente usa, né? Gente, sério, a Sol dessas arrasou nessa linha, sério. Ai, tá acabando, tá acabando. Esses aqui não estão acabando tanto, porque eu sempre vou usando, assim, o creme pentear não é sempre que eu uso, porque tem essa daqui também, que dá pra ser usada como finalização. Então, a gente vai variando, né, entre um e outro. Embora esse daqui a gente use bem pouquinho, que é o condicionador, que é só pra selar as cutículas no final, não é nada, assim, muito, né? A gente usa bem pouquinho. Mas o meu shampoo já está no berro, porque eu estou usando só ele mesmo, sabe? Então, eu uso... Esse aqui é o de todo banho, normal, né? De toda lavagem de cabelo, eu uso ele. Aí, depois, aí eu vou intercalando. Tipo, tem dias que eu tô naquela correria, sabe quando você vai tomar aquele banho de gato? Três minutos, não dá tempo, tô atrasada. Aí, às vezes, eu vou direto pro condicionador. Embora, lógico, é muito bom a gente já hidratar sempre dos cabelos. Mas tem dia que não dá, gente. Tem dia que só esses dois aqui pronto, porque o meu banho tem que ser de três minutos, tem que estar linda, maravilhosa, sabe? Bem isso, né? Tem dias que é assim, gente. Tem dias que é assim. Mas quando eu quero... Quando eu tô normal, eu uso como manteiga. Quando eu estou afim de cuidar dos meus fios, que eu estou podendo, né? Eu sei que hoje não tenho compromisso, hoje vou estar em casa. Ah, hoje eu vou limpar a casa, por exemplo. Então, eu faço uma equitação, faço aquela hidratação de deixar horas no cabelo. Eu gosto também de fazer na hora de dormir. Enfim, a gente tem que dar o nosso jeitinho, encaixar no nosso dia a dia ali, a hidratação, cuidar muito do nosso cabelo, pra não deixar de cuidar ao mesmo tempo, mesmo diante da correria. E eu tô tentando fazer isso, sabe? Há outro detalhe também que essa linha vai nos proporcionar. É o brilho. Porém, esse quesito do brilho nos cabelos não é somente dessa linha. Eu já percebi, assim, que nas linhas anteriores, que eu já testei da Soul Dessas, também deixa um brilho muito, muito bom, sabe? Então, realmente, eu percebo que o brilho nos cabelos, ele já é da marca Soul Dessas mesmo, não da linha em si. Porque todos os produtos da Soul Dessas deixam um brilho muito legal pro cabelo. Pelo menos pra mim, assim, que sou loira, que geralmente o brilho não destaca muito. No cabelo preto, no cabelo escuro, o brilho, ele se destaca melhor. Mas pra loira é muito difícil sair brilho, sabe? É muito difícil você lavar o seu cabelo e depois de seco ele continuar com aquele brilho. Ele não tem brilho quase, geralmente não tem. Nas linhas Soul Dessas, o brilho já é algo que faz parte, é algo que continua, sabe? Que todas as linhas que eles criam, que eles trazem pro mercado, que eles inovam sempre, o brilho continua ali fazendo parte do cabelo geral, da cabeça da mulherada, né? Então, realmente, na Soul Dessas chega lacra geral, sabe? Então é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado dessa linha maravilhosa que eu apresentei aqui pra vocês hoje, a base de leite de coco. Se inscrevam aqui no canal também para receber todos os novos vídeos. Deixe seu like, seu curtir aqui embaixo pra me incentivar a estar a cada dia mais aqui com vocês, bem pertinho de vocês. Deixe seu comentário pra saber a sua opinião. Eu quero saber o que você achou dessa linha mara de leite de coco. Eu ia falar óleo. Não é óleo, é leite de coco. É mais leve, é mais clean. Não é o óleo pesado, não. Um beijo enorme pra vocês. Até o vídeo de amanhã. Tchau! Gente, sério, eu estava olhando aqui agora, no final do vídeo, falei, gente, se eu demoro mais um pouquinho pra gravar dessa linha aqui, eu não ia ter mais produto pra mostrar pra vocês, porque a embalagem está no berro. Está no final disso aqui, olha isso. Acho que vocês devem estar pensando, nossa, como ela é egoísta, né? Ela testou a linha, usou até acabar, e aí nem mostrou nada pra gente, nem falou nada. O que é bom tem que ser repassado, né? Mas tem que ser repassado logo no começo. Não pode demorar tanto que nem eu demorei, não. Não pode esperar a linha acabar pra depois falar que é bom. Mas tem que ser repassado, né? Mas tem que ser repassado, né?